Apesar de 77 casos suspeitos, sendo 32 confirmados e duas mortes por H1N1, a Secretaria Estadual de Saúde afirma que a situação não se trata de uma epidemia ou surto. Um dos pontos mais problemáticos é o Hospital da Vila São Cotolengo, em Trindade. De 24 de fevereiro a 5 de março, 57 pacientes adoeceram, sendo que sete morreram em apenas uma semana. Nos últimos dias, morreu a 12ª paciente no local. Exames apontaram que a mulher de 76 anos teve pneumonia, sintomas parecidos com os da H1N1. A maioria das pessoas vão apresentar um estado gripal. O que significa isso? Febre, tosse, esse quadro dura mais ou menos uns 5 dias e passou. Esse é um estado gripal, deve ser acompanhado, que pode evoluir para uma situação pior, que nós chamamos de sino respiratória aguda grave. Esse é o grande diferencial. É a complicação mais significativa do pulmão num paciente que teve um quadro viral, que pode ser por H1N1 ou até por outros vírus. Aqui no Cais de Campinas, o fluxo de pacientes com a suspeita de estarem infectados com o H1N1 é bem grande. Todos os dias, pelo menos dois casos precisam ser acompanhados de perto. Agora mesmo, uma mulher de 39 anos está internada aqui com a suspeita da doença. Ela chegou apresentando sintomas de febre alta e muita dor no corpo. A mulher foi isolada, recebeu medicação e agora passa por observação. Outro caso que chamou muita atenção nos últimos dias foi a morte de um médico, um pediatra, que atendia nessa unidade. O médico Luiz Sérgio de Aquino Moura morreu no último domingo com a suspeita da doença. Ele era pediatra no Cais de Campinas e também atendia em hospitais da Rede Pública de Saúde. O homem foi enterrado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. A família do médico diz que ele ficou muito exposto aos pacientes infectados por causa da falta de equipamentos de segurança. Se você está num ambiente, ou você está como profissional de saúde, atendendo alguém que está sintomático respiratório, você deve estar de máscara. E examinou e tudo mais, no mínimo você vai passar um álcool gel na mão depois daquilo ali. Você que é um cidadão comum, que está no dia a dia, pegou num carrinho de supermercado, num corrimão de algum lugar, cumprimentou alguém na rua, antes de levar a mão na boca, tenha lavado a mão ou passado um álcool gel antes de levar qualquer alimento na boca.